Resumo da novela Apocalipse de segunda-feira, 14 de outubro. Inscreva-se no canal e deixe seu like por gentileza. Benjamin avista o cargueiro e comemora com Rana. Ricardo fala fogo nesses miseráveis. E o cargueiro é bombardeado para desespero de Benjamin e Rana. Ela se queixa com Ariella se virou o novo André, pede um conselho. Ela fala para trabalhar mais e falar menos. Stefano fala que a tragédia é boa para a marca. A culpa é dos fanáticos botando crianças em riscos. Ricardo então espera que muitas crianças tenham morrido. Greta avisa que foi lançado o bote. Stefano e Ricardo ficam com raiva, enquanto Adriano respira aliviado. Benjamin vê o bote e abraça a Rana. Ricardo diz para Greta deixar eles morrerem afogados e preparar uma recepção calorosa para os que conseguirem chegar na costa. Benjamin abraça e beija sua família feliz. Celeste se preocupa com Chico. Zoe explica que veio num bote com as mulheres. Iur o restante veio em outro bote e se perderam. Ricardo agradece a Greta por cumprir as ordens. Todos batem palmas, menos Adriano que dar uma desculpa. Os homens chegam e todos se abraçam. Celeste procura Chico. Guto avista um corpo. Todos correm e tiram da água. Susana tenta reanimar Benjamin e avisa que ele se foi, para desespero de Celeste. Brenda informa para Rana que as tropas de Ricardo estão indo, para eles irem embora. Já Ricardo vê a publicidade da marca com a equipe, concorda com Adriano e manda mudar tudo. Ariella diz que um grupo de fugitivos chegou à costa. Ricardo manda caçar e matar todos. Laudir sente falta do Jonas e não está feliz e diz que Angela também não está feliz, pois a conhece. André pede que Ariella interceda por ele junto ao Ricardo. Ele aceita voltar para Nova Babilônia como soldado. Ela vai direto à casa dele. Os dois se agarram. Ricardo diz que Débora e Isabela não estão e não se importa com elas. Ariella pergunta por que ele não elimina as duas. Elas já têm a marca mesmo. Ele acha uma boa ideia em outro momento. Adriano observa os dois de longe. Ela diz que André quer voltar. Ele manda trazer os três e diz para baixar a patente de André. Ele vai ser subordinado a Guido Fontes. O grupo de Benjamim se escondem nos escombros de Jerusalém. Celeste é consolada pelas amigas. Susana diz que agora é mais fé do que nunca. André, todo feliz, fala com Guido e Dudu que os três vão para a Babilônia. Guido quer ficar no Rio. André diz que não tem jeito. Ricardo mandou todos irem. Dudu sai para resolver um assunto. Antes de partir, no hospital, ele beija a Glaucia. Ela pede para ele levar ela. Ele diz que depois, agora o que ele quer é a parte dele dos desvios creditados. Ela diz que não é fácil. Henrique chega e fala que já sabia. Faz chantagem com ele. Enquanto eles discutem, Glaucia vem por trás e injeta uma seríngana. No cabelo e que cai morto, Dudu se assusta. Não pode se envolver em assassinato agora que vai para a Babilônia. Ela diz que foi parada cardíaca. Ela é médica. Lia chega e diz que vai chamar o maqueiro para ajudar. Na sequência, Arthur já dá a notícia da morte dele no jornal. O grupo dorme cansado. Benjamin conversa com César enquanto fazem a ronda. Alguns dias se passam e a Ariella leva os três até Ricardo. Ele chama de Patetas do Rio, avisa que o prazo de validade deles já acabou e tem duas espadas e está gostando de arrancar cabeças para dar mais uma chance para os três. A agência descobre um vulcão e avisa que pode ser o fim. Em seguida, Ariella conta a notícia devastadora para Ricardo. Pergunta se alerta a população. Ele diz ainda não. Vai se aconselhar com Stefano antes de uma decisão. O sacerdote fala que já era esperado. Ricardo diz que é as malditas profecias. Se cumprindo uma a uma, diz que não pode botar a culpa nos fanáticos e pede uma sugestão. Stefano fala para ele botar a culpa em Deus. É mais uma prova de como esse Deus ama sua criação. Ele rir. Arthur informa sobre um grupo de terroristas que foi atacado pelo governo único. Entre eles está a jornalista com quem ele dividiu a bancada, pede desculpas em nome da emissora, por ela ter se transformado em uma criminosa. A seguir ela chora de dor com fratura na perna exposta. Enquanto Suzana e equipe tentam amenizar seu sofrimento, Zoe diz que Deus vai fazer o melhor por sua amiga e dar um tranquilizante para ela apagar. Na agência espacial eles percebem que as lavras do vulcão vai acabar com tudo e todos saem de lá correndo. Angela vê no jornal que o Rio de Janeiro vai ser destruído e diz para a irmã que elas têm que sair de lá rápido. Laudir diz que quer ver mais notícias e senta. Bárbara acorda. Suzana explica que não tem recursos. O risco de morte é iminente. Bárbara explica que a Bíblia preencheu o vazio que existia na sua vida, que Deus a aceitou, e por isso não está desesperada com o que ouviu de Suzana, ela agradece Celeste e Zoe por tudo e morre. Não deixe de se inscrever no canal e ative o sino das notificações, fique na paz.